Eu sou o cara que se eu rezo em odiar, sua mãe vai amar e você nunca vai esquecer. E depois que a gente se beijar, de quinta a quinta vai pedir pra mim um T.P.T. Não mexe com o coração que tá quieto, não é esperto, aí acaba se apaixonando. Cê corre o risco de sofrer saudade, não é maldade, mas eu vou logo avisando. É que o poder que essa boca tem, deixa um gostinho de saudade a semana inteira. E o B.O. vai ser gigante, cê gostar também. É que só joga sério, não entra em cana só por brincadeira. Eu sou o cara que se eu rezo em odiar, sua mãe vai amar e você nunca vai esquecer. E depois que a gente se beijar, de quinta a quinta vai pedir pra mim um T.P.T. Eu sou o cara que se eu rezo em odiar, sua mãe vai amar e você nunca vai esquecer. E depois que a gente se beijar, de quinta a quinta vai pedir pra mim um T.P.T. É que o poder que essa boca tem, deixa um gostinho de saudade a semana inteira. E o B.O. vai ser gigante, cê gostar também. É que só joga sério, não entra em cana só por brincadeira. Eu sou o cara que se eu rezo em odiar, sua mãe vai amar e você nunca vai esquecer. E depois que a gente se beijar, de quinta a quinta vai pedir pra mim um T.P. Eu sou o cara que se eu rezo em odiar, sua mãe vai amar e você nunca vai esquecer. E depois que a gente se beijar, de quinta a quinta vai pedir pra mim um T.P.T. Vai carro de luxo. Carro de luxo a banda. Eu acho que não, não dá pra segurar a dor de o coração. Eu acho que não. Deixei tudo que eu amava pra te dar atenção. Deixei o meu cachorro de nome dourado. Minha vida de gado que eu sempre amei. Deixei meu cavalo de nome trovão. Meu laço de esforo e meu velho jibão. Eu acho que não. Cidade não é ambiente pra vaquero não. Eu acho que não. Se nunca viver desse jeito, eu não aceito não. Saudade da fazenda, roda de viola. Luvas em esfora, meus amigos vaqueiros. Saudade da minha antiga viola. E do boi cigano que meu pai me deu. Eu acho que não. Não, cidade não é ambiente pra vaquero não. Eu acho que não. Se for pra viver desse jeito, eu não aceito não. Eu acho que não. Não dá pra segurar a dor de meu coração. Eu acho que não. Deixei tudo que eu amava pra te dar atenção. Deixei o meu cachorro de nome dourado. Minha vida de gado que eu sempre amei. Deixei meu cavalo de nome trovão. Meu laço de esforo e meu velho jibão. Eu acho que não. Cidade não é ambiente pra vaquero não. Eu acho que não. Se for pra viver desse jeito, eu não aceito não. Carro de luxo a banda. Eu sei que é difícil um vaqueiro se apaixonar. Mas eu me apaixonei. E o pai dela vem pedindo pra ela me beijar. E o motivo eu já sei. O campo é minha felicidade. Não é só que ele não deixa ela sair da cidade. Eu moro na zona rural. Ela faz sacudar de se pintar. E a família dela, eu sei que não aceito. Porque eu sou vaqueiro da zona rural. Não vou trocar o campo pela cidade. Nem vou deixar minha fazenda pra morar na capital. Família dela, eu sei que não aceito. Porque eu sou vaqueiro da zona rural. Não vou trocar o campo pela cidade. Nem vou deixar minha fazenda pra morar na capital. Eu sei que é difícil um vaqueiro se apaixonar. Mas eu me apaixonei. E o pai dela vem pedindo pra ela me beijar. Tem um motivo, eu já sei. O campo é minha felicidade. Mas só que ele não deixa ela sair da cidade. Eu moro na zona rural. Ela faz sacudar de se pintar. E a família dela, eu sei que não aceito. Porque eu sou vaqueiro da zona rural. Não vou trocar o campo pela cidade. Nem vou deixar minha fazenda pra morar na capital. É que a família dela, eu sei que não aceito. Porque eu sou vaqueiro da zona rural. Não vou trocar o campo pela cidade. Nem vou deixar minha fazenda pra morar na capital. Que eu sei não aceito. Que eu sei não aceito. Que eu sei não aceito. Tipo... Negra, volta pro seu nego Ou então eu bebo, ou então eu bebo Nome de Biru, Biru Produções Meu parceiro, todos os produtos sonhos Eu sou de Terra City Na solidão tá me cruzando o tanto que os barracos Que eu tomo um longo conta de pagar No estudo do meu quarto Tá ficando claro que dormir sem você aqui não dá Vou pros meus rolês pra te esquecer e volto Cada vez pensando mais, mais, mais de mim não sai mais É uma pra frente e dois pra trás Negra, volta pro seu nego Ou então eu bebo, ou então eu bebo Baby, volta pro seu nego Ou então eu bebo, ou então eu bebo Negra, volta pro seu nego Ou então eu bebo, ou então eu bebo Baby, volta pro seu nego Ou então eu bebo, ou então eu bebo A solidão tá me encostando Tanto que os barracos que eu tomo Não dou conta de pagar No escuro do meu quarto Tá ficando claro que dormir Sem você aqui não dá Eu vou pros meus rolês Pra te esquecer e volto Cada vez pensando mais, mais A de mim não sai mais, mais É uma pra frente e dois pra trás Negra, volta pro seu nego Ou então eu bebo Ou então eu bebo Baby, volta pro seu nego Ou então eu bebo Ou então eu bebo Pega, volta pro seu nego Ou então eu bebo Ou então eu bebo Baby, volta pro seu nego Ou então eu bebo Ou então eu bebo Ou então eu bebo Ou então eu bebo Que coragem você tem De me ligar As quatro da manhã pra me falar de amor O que você tomou O que você tomou Quanta audácia você tem O que você tomou E diz que nem conta Outra igual Nossa ligação perdeu sinal Você me usou E me deixou Não consigo imaginar essa situação A garrafa vazia e celular na mão Oxi não Sem perdão Consigo imaginar essa situação Achando que comanda o meu coração Oxi não Sem perdão Diz que me ama Diz que me ama Quando bebe Mas quando acorda Se esquece Esse amor E acabou Diz que nem conta Outra igual Nossa ligação Perdeu sinal Você me usou E me deixou Diz que pra mim Aê Diz que pra mim Aê Carro de luxo A banda Carro de luxo A banda Garçom Hoje eu vou me embriagar Por mim o mundo pode acabar Perdi o meu amor Hoje ela vai casar Eu não sei o que fazer Tá difícil de esconder Confesso não consigo mais parar de beber Eu amo ela e não tem jeito não Essa mulher roubou meu coração Se casar e mandou um convite Ela na igreja Prestes a casar E eu bebendo aqui no bar E eu sofrendo aqui no bar Ela na igreja Prestes a casar E eu bebendo aqui no bar E eu sofrendo aqui no bar Desse convite Agora eu vou casar Vai ter você Garro de luxo A banda Minha som Hoje eu vou me embriagar O meu mundo pode acabar Perdi o meu amor Hoje ela vai casar Eu não sei o que fazer Tá difícil de esconder Tá difícil de esconder Confesso não consigo mais parar de beber Eu amo ela e não tem jeito não Essa mulher roubou meu coração Se casar e mandou um convite Se casar e mandou um convite Ela na igreja Ela na igreja Precisa casar E eu bebendo aqui no bar E eu sofrendo aqui no bar Esse convite Agora eu vou casar Vai ter você Carro de luxo Vai ter você Carro de luxo A banda Carro de luxo A banda Eu era aquele cara Que sonhava em casar Ter filho Você é uma mãe solteira Abandonada pelo ex-marido E a gente se encontrou E o nosso beijo se encaixou As pessoas da cidade Dizem que sonhou Por assumir um filho Que não era meu Mas como posso não amar esse garoto Se ele tem o mesmo sorriso que o seu Um gola, um gola, um gola Deixa o mundo criticar Um gola, um gola O amor não tem DNA Carro de luxo Carro de luxo E o nosso beijo se encaixou As pessoas da cidade dizem que são loucos Por assumir um filho que não era meu Mas como posso não amar esse garoto Se ele tem o mesmo sorriso que o seu Vou lá, vou lá, deixa o mundo criticar Vou lá, vou lá, o amor não tem DNA Alô, tio Produções, Piro Produções Na noite anterior Outra vez me negou, foi você que negou De costas revirou Na vontade me deixou Outra vez me negou Procurou, me achou, me flagrou Mas senta errado que pra mim tá certo Lembra aí quando a gente fez amor Diz então que eu adio ele e te peço perdão Lembrou não, né? Então não se estressa E não xinga quem me dar amor Toda vez que você me nega Amante não Respeita ela Minha namorada é Zé Pai A de mim se não fosse ela A de mim se não fosse ela A de mim se não fosse ela A minha namorada é Zé Pai Na noite anterior Outra vez me negou Amor, foi você que negou De costas revirou Na vontade se me deixou Outra vez me negou Amor Procurou e achou Me flagrou Fazendo errado que pra mim tá certo Lembra aí quando a gente fez amor Diz então que eu adio ele e te peço perdão Lembrou não, né? Então não se estressa E não xinga quem me dar amor Toda vez que você nega Amante não Respeita ela Minha namorada é Zé Pai Ai, ai, ai Amante não Respeita ela Minha namorada é Zé Pai Ai, ai, ai A de mim se não fosse ela Ai, ai, ai A minha namorada é Zé Pai Ai, ai, ai A de mim se não fosse ela Ai, ai, ai A minha namorada é Zé Pai Ai, ai, ai Transcrição e Legendas Pedro Negri